Coração deste meu peito Se quiser chorar que chora Quem eu dava tanto amor, coração Despediu e foi embora Coração você não presta Dentro do meu peito implora Amor troca por amor, coração E não pede por esmola Coração bate sem jeito Dentro de um peito magoado Eu lhe peço não me julgue coração Que também será julgado Você perdeu a vergonha, coração Por amar sem ser amado Você perdeu a vergonha, coração Por amar sem ser amado Coração estou sabendo Eu gostei Que você corre perigo Dizem que você não gosta, coração Da mulher que está comigo Tenha calma, coração Estou sofrendo contigo Eu gosto desta mulher, coração Sou seu dono e seu amigo Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Obrigado.